Senhor presidente, vereador Moisés Rossi, que preside a sessão nesta tarde, neste momento, quero cumprimentar a todos os nobres pares, a todos os que estão nos acompanhando na galeria desta casa, acompanhando a TV Prevê, TV Câmara, Rádio Áudio Verde, cumprimentar a todos com boa tarde. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar usando a tribuna desta casa para tratarmos assuntos concernentes à nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, iniciar a minha fala, parabenizando a todas as mulheres da nossa cidade, do nosso Estado, pelo Dia Internacional da Mulher. E quero aqui, parabenizar a todas, pelo que as mulheres representam, não só na nossa vida, como também na nossa sociedade. Então, quero aqui, parabenizá-la. Essa semana, senhor presidente, foi uma semana para nós de muitos acontecimentos na nossa vida, nossa vida pessoal. Foi uma semana que marcou a nossa vida. pergunta. Essa semana fez três anos que a Priscila nos deixou. Fez três anos também que o Davi completou os seus três aninhos de idade. Então, foram datas que marcam a nossa nossa vida pessoal. E outra data que me marcou bastante, e quero aqui aproveitar o momento para dizer, foi a minha decisão do meu desligamento ou da minha desfilhação partidária pelo Partido Progressivo Progressista, que na qual me desfiliei esta semana. E não poderia deixar aqui de expressar os meus agradecer os meus agradecimentos a todos aqueles que fazem parte desse partido, na qual militei mais de 20 anos. Então, quero aqui, agradecer a todos, em especial, quero agradecer meu amigo de partido, que até então estive juntamente com ele, vereador que hoje preside, a legenda, vereador Carlinhos, do PS. E quero agradecer, Carlinhos, pelo momento que estivemos juntos, viu? Eu quero agradecer, quero agradecer a todos, quero agradecer a todos, pelos desafios que nós enfrentamos juntos. Porque alguns desafios nós enfrentamos juntos, então tenho que agradecê-lo. agradecer e dizer que, seja qual for o destino dessa legenda na nossa cidade. Eu tenho certeza que as pessoas que virão, certamente conduzirão essa legenda com responsabilidade, como administramos nesses anos. Que Deus te abençoe, Carlinhos, que Deus te dê saúde. E seja qual for a sua decisão, quero que você saiba que você tem um amigo aqui, pessoal, viu? Que Deus te ilumine. Isso é de coração, viu? Sr. Presidente, nós fizemos uma matéria na semana passada. Mas antes de soltar essa matéria, eu quero agradecer a todos os demais partidos que têm nos convidado para nós estarmos juntos e aqui quero agradecer ao PPS, ao PMB, PTB, PRB e PMDB e agora o PSD, viu? Agradecer pelo convite e tenho certeza que, durante mais alguns dias, nós estaremos juntamente com a nossa equipe, com o nosso grupo, nós estamos analisando e tomaremos a decisão o que for melhor para nós seguirmos trabalhando em prol da nossa cidade. Quero chamar a matéria, nesse momento, que fizemos na Vila Santa Cândida. Vereador Sacai foi acionado pelos moradores do bairro Santa Cândida para verificar uma área da prefeitura com entulhos e mato alto, na rua Primo Pegoraro, ao lado da escola municipal Valdomiro Fantini. Eu vejo as pessoas jogando esses entulhos, essa sujeira toda não é de agora, vem vindo de tempo. E eu pedi a ajuda de vocês para poder ver se pode fazer alguma coisa para essa área, que essa área é da prefeitura. E qual que é o projeto aqui para essa área que foi comunicado para vocês aqui no bairro? Falou que seria uma área que ia fazer um posto policial, até no momento, até agora, o posto policial aqui é os entulhos que estão tomando conta. Há muita jogação de lixo, lata, restos de latas de tinta, de construção, muito lixo. O representante dos moradores, Jesus dos Santos, acompanha as necessidades do bairro e já fez algumas solicitações. A prefeitura, mas até agora, não obteve retorno. Nós colocamos já essa área, especificamente, que é da região de Santa Cândida, para que ela seja destinada a uma ocupação. Ou seja, para que venha atender a necessidade da região de Santa Cândida. Que é uma área, é um bairro onde é carente de áreas para que possa ter o seu lazer. Crianças, adultos, os mais velhos também. Por ser uma área da educação, está dentro daquilo que a gente está reivindicando. Sacai ouviu os moradores que reivindicam a limpeza do local e a destinação dessa área. A preocupação da população é sobre a conservação dessa área. Nós precisamos conservar essa área e dar a destinação devida para ela. Nós temos uma área muito grande e queremos saber aqui, até vou solicitar isso ao prefeito, e queremos saber o que se pretende fazer nessa área. Uma praça ou uma outra finalidade? Então, é isso que nós queremos saber. Agora, o que nós não podemos aceitar é nós deixarmos essa área na situação que ela está, causando um grande problema seríssimo. Nós estamos com processo de dengue, zika, vírus. Então, nós precisamos ter muito cuidado e nós precisamos conservar essa área. Senhor presidente, só para me concluir, é uma área realmente que necessita em que a prefeitura municipal possa fazer pelo menos a devida limpeza, porque é uma área da prefeitura, ainda não foi destinada pela informação, parece que ainda não houve destinação a esta área, mas nós não podemos deixar ela na situação que ela está. Ela está com mato alto, pessoas jogando lixo, e isso é complicado. Então, eu gostaria até de pedir ao nosso prefeito, sei que está acompanhando a sessão desta tarde, para que possamos, pelo menos, fazer a devida limpeza desta área e deixá-la em ordem para a população daquele região. Muito obrigado, senhor presidente.